Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Aula de Geografia. Eu sou a professora Marluce Furtado e convido você a continuar o nosso estudo sobre o espaço rural e a produção do campo. Então, vimos na última aula que a agricultura se divide em sistemas agrícolas, sistema extensivo, sistema intensivo. Nós vimos um pouquinho sobre a agricultura de subsistência, agricultura de jardinagem. Vimos como é importante o agronegócio para o PIB do Brasil, mas vimos também que a produção do pequeno produtor garante o alimento do dia a dia e isso é muito importante. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar também alguns assuntos muito importantes em relação ao campo. Venha comigo no slide a seguir para a gente ver quais são esses tópicos. Bom, a evolução do campo brasileiro e sua importância no setor econômico. Os conflitos sociais no campo que persistem desde o período da colonização. E os impactos ambientais promovidos pelo uso indiscriminado de defensivos químicos. E também uma política pública que infelizmente não conseguiu atender as peculiaridades do campo. Volta comigo pessoal. Veja bem, quando nós falamos em produção do campo, nós estamos falando de uma relação. Não apenas econômica, mas também social, cultural e ambiental. Então, quando nós vamos olhar o campo, não podemos esquecer de analisar também esses aspectos. Mas, para chamar a atenção da agricultura brasileira, vamos também analisar o aspecto histórico da formação do espaço agrícola brasileiro. Então, venha comigo no slide a seguir. Veja bem pessoal, o espaço rural brasileiro, ele começou a se configurar lá no período da colonização do Brasil. Vem comigo. Você é bom em história? Se você é bom em história, você vai lembrar desse fato. O Brasil, quando foi descoberto, ele era uma colônia de exploração e foi dividido em capitanias hereditárias. Você lembra desse tema na aula de história? Pois bem, as capitanias hereditárias iniciavam no litoral brasileiro e até uma linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. E era doada a pessoas que tinham as condições necessárias para trabalhar nessas terras. Volta comigo no slide. Então, veja bem. A agricultura brasileira, nesse período, ela vai seguir um certo padrão. Primeiro, é uma agricultura extensiva. Vem comigo pessoal. Lembra aí o que é uma agricultura extensiva? Uma agricultura que vai utilizar muita mão de obra. Tá ligado? Então, volta comigo para o slide. Então, uma monocultura de exportação. A produção brasileira era basicamente voltada para atender o mercado europeu. E uma concentração de terras. Então, claro, grandes propriedades ainda permanecem até os dias de hoje. Tem origem aí no período da nossa colonização. E uma mão de obra escrava. Então, infelizmente, uma parte não muito boa do Brasil, para a gente relembrar, mas tem uma grande importância na nossa história. Vem comigo pessoal. Vocês observaram que essas características que ainda permanecem no campo brasileiro teve origem nesse período? Por exemplo, quando nós vamos falar em concentração de terras. Lembra? Nós vimos na aula anterior que boa parte das terras no Brasil se concentra na mão de grandes proprietários de terras, agronegócio. Enquanto que uma pequena parcela tem aí da agricultura familiar. Então, uma concentração de terra que não foi uma coisa resultante de um processo natural. Lá desde o período de colonização, devido às questões políticas no período da colonização brasileira. Bom, o que nós também vamos chamar bastante a atenção da agricultura brasileira? Alguns aspectos naturais. O Brasil é um país que está localizado entre os trópicos. Então, é um país tropical, entre o Equador e o trópico. E nós vamos ter um clima favorável para a produção agrícola. Principalmente porque ele não tem as variáveis climáticas comum aos países de clima temperado, como, por exemplo, os países europeus. Nós não temos aqui períodos com grandes intensidades de frios, como, por exemplo, na Europa, que você tem aí as terras cobertas por gelo no período do inverno. Nós também não temos outros rigores climáticos, como ocorre, por exemplo, com grandes inundações, como no Sudeste Asiático, com clima de monções. Ou, por exemplo, com alguns fatores climáticos, como, por exemplo, os tornados. Não é muito comum aí também em alguns países da região do Hemisfério Norte. Então, por isso, o Brasil tem umas condições climáticas favoráveis para a produção agrícola. Bom, então, essa produção agrícola, ela sempre foi o carro-chefe da economia brasileira. Então, o Brasil, por ter essas características e também devido a uma política que foi implantada ainda no Brasil colônia, de não se desenvolver aqui atividades industriais de grande importância. Já que, de certa forma, o Brasil foi definido como um país exportador de alimento. Então, ele exportava alimento e adquiria produtos industrializados. Bom, isso é legal? Bom, pensa você. Eu vou plantar arroz, feijão e vou comprar carro, TV, né? O que é mais caro? É claro que o produto industrializado tem um poder, tem um valor agregado muito maior. E, claro, que nessa conta aí a nossa balança comercial fica sempre pendendo aí para o déficit devido ao valor dessa exportação. Bom, essa realidade vai começar a mudar na Primeira Guerra Mundial, quando o Brasil começou a sentir o impacto de não ter compradores externos como tinha. Os países europeus, boa parte dos países mundiais estavam em conflito. E, claro, que as importações de produtos reduziu bastante. O Brasil, como um grande exportador de produto, vai sentir na sua economia. Outra questão que vem também mexer com a estrutura do campo brasileiro é a crise de 1929. Essa crise financeira que atingiu todos os países do mundo e vai atingir o Brasil quando ele estava no auge da produção cafeeira. E a agricultura cafeeira no Brasil não comandava apenas a economia, mas também a política brasileira. Então, havia uma relação muito próxima entre grande produtor e os governantes do país. E esse período definido aí de 1929, também vai fazer uma alteração significativa na nossa economia. E, claro, reflete diretamente no campo. Por quê? Como grande produtor de café, o Brasil precisou organizar uma forma do cafeicultor que havia investido ali na produção não perder dinheiro. O que o governo fez? Comprou esse café do Brasil e estocou para poder esperar que a crise passasse e ele pudesse vender esse café. A crise diminuiu? Diminuiu. Mas o café pode ser vendido para recuperar os investimentos? Não. E aí, o que o Brasil, o governo brasileiro teve que fazer? Queimou o café, pegou o café, jogou em alto mar para reduzir esse montante. Aqui dentro do sistema capitalista, a gente vê que quando você tem muito produto no mercado e você tem pouco consumidor, você vai ter aí uma questão de jogo, da balança. Eu tenho muito produto, eu tenho pouco consumidor, o preço cai. Se eu tenho pouco produto, eu tenho muito consumidor, o preço sobe. A ideia de queimar o café é justamente reduzir o montante de sacas de café. Pois bem, não resolveu muito, pagou-se para também erradicar os cafezais, reduziu também as plantações de café e aí vai ter uma realidade se moldando dentro da economia brasileira. Por quê? O agricultor tinha um certo capital, porque ele vendeu o café, um bom preço, e ele estava com medo de continuar investindo no campo, já que o campo já se mostrava bem frágil em relação à economia global. Então, o que ele fez? Começou a investir em atividades não agrícolas, como por exemplo, iniciando o processo de industrialização. Por quê? Veja bem, se o Brasil sentiu porque não tinha para quem vender, ele também sentiu porque não tinha de quem comprar produtos industriais, coisas simples. Imagina pequenas ferramentas de uso do campo necessitavam da importação de outros países. E a crise gerada pelos conflitos na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial inviabilizou as importações de produtos industriais. Então, isso também refletiu em uma mudança econômica no Brasil. Então, essa mudança fez com que o Brasil começasse a pensar a sua economia como uma economia, agora, urbano e industrial, e não mais como uma economia rural, agrícola. E isso, claro, vai modificar muito a estrutura do campo. Por quê? Porque o campo agora começa a se transformar. Acompanhem comigo no slide a seguir as principais transformações do campo. Bom, a monocultura de exportação, claro, vai permanecer. Mas antes, essa agricultura dependia de quê? Do homem do campo ali, com a sua inchada, trabalhando dia após dia para fazer a produção. Só que agora o campo vai se modernizar. Primeiro, para atender a grande necessidade da atividade agrícola, da atividade industrial, desculpa, e também das novas diretrizes da economia do Brasil. Então, o campo vai se mecanizar. Bom, se o campo se mecanizar, o que vai acontecer com o trabalhador rural? Então, olha bem o que vai acontecer. O trabalhador rural é obrigado a se mudar do campo. E nós vamos ter aí o êxodo rural. Bom, olha nesse slide a seguir, como é que essa estrutura começa a mudar no campo com essa nova realidade. observa aí. Bom, já que o campo vai ter menos pessoas, você vai dizer que ele vai ter uma nova substituição. Menos pessoas, tem que ter mais produção. Então, vamos ter aí também uma mecanização mais intensiva. Então, a ocupação dos espaços rurais começa a mudar. Então, olha bem o número de estabelecimentos rurais. Mas, houve o êxodo rural, o que o produtor fez? Vendeu a sua propriedade. Em 2006, a agricultura familiar contava com 4,4 milhões de estabelecimentos. Nessa área ocupada, a gente já viu de 24%. E, né, ela atendia, nesse momento, um terço do valor bruto de produção. Bom, o custo da mecanização e da produção era um valor que o pequeno produtor não consegue arcar, o que resultava em uma baixa produtividade. Tomou, tornando, né, inviável competir com um grande proprietário. Essa é uma situação que ainda se mantém em boa parte do território nacional. Vem comigo, pessoal. Veja bem, quando nós falamos nesse êxodo rural, nós focamos a questão da influência desse êxodo no campo. Não podemos também esquecer da influência desse êxodo para a cidade. Visto que, nesse caso, a cidade agora começa a crescer muito e, claro, sem infraestrutura, muitas vezes vai gerar conflitos. E esses conflitos voltam para o campo. Por exemplo, nós temos hoje alguns movimentos, como os movimentos sem terras no Brasil. O que são esses movimentos? Muitas vezes um movimento de retorno ao campo. O êxodo rural tirou o homem do campo e levou para a cidade. A cidade sem uma estrutura que pudesse absorver essa mão de obra. Por quê? O campo, ele ainda estava numa situação anterior de usar muita mão de obra com o trabalho braçal. Mas a cidade não, ela estava se industrializando. No início desse processo até absorveu parte dessa mão de obra. Mas depois não. E aí resultou em quê? Numa população carente que queria retornar ao campo. Só que retornar ao campo agora não é um processo muito fácil devido aos conflitos existentes no campo, no Brasil, pela posse da terra. Que, infelizmente, está mais relacionada a uma questão de políticas públicas do que em relação à economia. Bom, segundo os censos agropecuários, o IBGE, entre 1996 e 2006, mais de 1,5 milhões de trabalhadores rurais, eles abandonaram o campo em atividades agropecuárias. Então, em 2014, 14,2% da população economicamente ativa, só para vocês se lembrarem o que é PEA, população economicamente ativa. São as pessoas em idade de trabalhar que deveriam estar exercendo alguma profissão. Então, no Brasil, essa era a população de pessoas que trabalhavam no campo. Bom, o campo, então, claro, com essas mudanças, mudou a estrutura de trabalho. Essa estrutura de trabalho mudou, precisamos tentar entender de que forma, então, ela se estabelece hoje. Venha comigo no slide para a gente começar a entender essa estrutura de trabalho no campo, falando um pouquinho sobre os trabalhos temporários. Então, a imagem mostra um cortador de cana. Os trabalhadores temporais não possuem nenhum vínculo formal com o patrão e geralmente são contratados por intermediários para atuar principalmente durante a colheita de determinados produtos. Venha comigo, pessoal. Veja bem, eu coloquei um exemplo ali, o cortador de cana, porque sempre que a gente fala do boia fria, a gente tem a visão do cortador de cana. Mas você tem também a pessoa que vai colher o café, que vai colher o algodão. Então, são diversas atividades temporais, ou seja, que ocorrem apenas em determinados períodos do ano, que atraem trabalhadores que migram de uma região para outra, buscando se manter no campo, porém, em atividades não na sua região, em atividades em diversas regiões que necessitam de mão de obra. O problema é que esse trabalhador, ele não tem os seus direitos trabalhistas garantidos. Infelizmente, isso gera alguns problemas, apesar da legislação buscar intervir sempre para manter esse trabalhador temporário com uma certa estabilidade, mas, infelizmente, a fiscalização não consegue ver todas as atividades em todas as regiões e, por isso, ainda existem muitos trabalhadores que têm aí um trabalho não muito levado em consideração a relação das suas garantias trabalhistas. Continuando, então, o próximo slide, o trabalho familiar. Então, nós já vimos que a agricultura familiar absorve muito dessa agricultura. O trabalho familiar é predominantemente nas pequenas e médias propriedades que utiliza a mão de obra da própria família e apresenta 80% da mão de obra nos estabelecimentos agrícolas. Outro tipo, trabalho assalariado, esse voltado a agronegócio. Trabalho assalariado refere-se aos trabalhadores que possuem carteira assinada com todos os direitos trabalhistas garantidos e representa apenas 10% da população agrícola. Pessoal, venha comigo. Veja bem, quando nós falamos nesse trabalhador assalariado, nós estamos dizendo de qualquer trabalhador. Por quê? Porque ele precisa ter algumas características, um perfil de trabalhador do campo moderno. Então, é aquele que vai mexer com uma máquina, com um trator, com uma colheitadeira, com uma plantadeira. Existe hoje uma tecnologia no campo que necessita de uma qualificação. Infelizmente, muitos desses cargos, nessas propriedades, são também muito longe da realidade do trabalhador rural porque ele não tem essas habilidades que exigem o campo brasileiro. Volta para o slide. Outra forma de trabalho é a parceria e arrendamento. Parceiros e arrendatários referem-se aos trabalhadores que utilizam a terra de terceiro através do arrendamento da propriedade ou pela divisão de parte da produção. Vem comigo, pessoal. Veja bem, é o mais comum. É aquele proprietário de terra que não consegue trabalhar em toda a sua terra e cede parte dessa propriedade para ser trabalhado por uma outra pessoa. Essa pessoa entra com a mão de obra, o dono da terra entra com a terra, ela vai ali dividir muitas vezes o custo da produção e no final você vai ter a meia da produção ou a terça da produção, isso de acordo com cada região ou com cada tipo de produto. Então é uma atividade muito comum no campo hoje. Mas o que não é comum, mas infelizmente ainda continua acontecendo no Brasil e já era por ter acabado há muito tempo, é o tipo de trabalho escravo. Vamos no slide a seguir. Bom, o trabalho, se você pensa no trabalho escravo, é a escravidão por dívida. A escravidão por dívida, apesar de ilegal, ela é uma prática muito comum em grandes propriedades resultantes de aliciamento de mão de obra com falsas promessas. Infelizmente, a região centro-oeste e norte do Brasil ainda predomina muito essa prática. Retorna comigo, pessoal. Veja bem, nesse período em que o Brasil recebeu muitos imigrantes da Venezuela, devido aos problemas econômicos, políticos da Venezuela, muitas pessoas se aproveitaram desse grupo de pessoas que chegavam ao Brasil sem trabalho e levavam para grandes propriedades de terra para poder trabalhar com falsa promessa de um valor mensal. O problema é que, muitas vezes, esses trabalhadores eram enganados e não tinham aí os seus direitos garantidos. Isso acabava gerando ali uma forma de escravidão, um trabalho que se parecia com a escravidão no tempo que o Brasil ainda tinha o escravo negro como principal mão de obra. Bom, esse tipo de realidade, apesar das fiscalizações terem atuado de forma muito forte, ainda é uma característica de algumas regiões no centro-oeste e norte do Brasil. Bom, outro fato que chama a atenção no Brasil está aí relacionado à sua agricultura, à sua produção. O Brasil, tanto na produção intensiva como extensiva, nas formas de trabalho, ele se destaca na produção agrícola. Então, vamos dar uma olhadinha quais são os tipos de produção que o Brasil mais se destaca. Veja bem, soja, cana-de-açúcar, milho, café. Gente, volta comigo aqui. Qual o primeiro elemento? Estão lembrados? Não? Volta lá no slide de novo. Olha lá. Qual é? Soja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vem comigo. Tá? O que nós usamos a soja? Nós, no dia a dia. Você come soja no seu dia a dia ali? O grão? Não. O óleo de soja apenas, tá? A soja é um produto voltado à atividade indústria com outros fatores que não o alimento. Por exemplo, a produção de ração. Vamos observar também um outro gráfico que mostra essa distribuição de produção pelo território nacional. Segue comigo o gráfico. Então, observe aí. A região sul e centro-oeste do Brasil predomina na produção agrícola. E aí nós vamos ter um destaque bem grande. Observa na linha abaixo. O gráfico mostra os estados que mais produz agricultura. Então, maior parte dessas aí fica na região centro-oeste, ali divisando com a região norte do Brasil. E por isso aí gera alguns problemas relacionados principalmente à invasão de áreas da agricultura pecuária extensiva ou da agricultura mesmo na região do bioma da Amazônia. Criando impactos muito grandes, tanto na relação ao desmatamento, quanto em relação às queimadas. A gente está observando nos últimos tempos um aumento significativo do desmatamento e também das queimadas na região do bioma da Amazônia. E por que isso? Devido principalmente ao crescimento das atividades agrícolas nessa região. Então, fico alerta aí, tá? O Brasil precisa crescer a sua atividade agrícola, mas ela precisa manter um equilíbrio ambiental e uma sustentabilidade social nessa produção agrícola. Bom, pessoal, estamos concluindo a nossa aula. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o campo brasileiro. Tá? Aguardo você. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.